Vamos falar do filme que entra em cartaz essa semana? Tenho certeza que vocês vão encontrar uma ótima dica para curtir um cineminha. Acompanhem comigo depois da abertura. Vamos conhecer os filmes dessa semana nos estreias do canal Qual Filme de Hoje? Bate Coração Sandro é um homem conquistador e preconceituoso, acostumado a uma vida de luxo. Quando sofre um ataque cardíaco, ele precisa urgentemente de um coração novo e recebe o transplante da travesti Isadora, recém falecida devido a um acidente. A ironia do destino foi que o espírito de Isadora não desencarnou. Ela começa a acompanhar o dia a dia de Sandro e ele, inicialmente sem se dar conta, passa a encarar a vida de uma outra maneira, dando início a uma grande transformação. Cadê você, Bernadette? Bernadette foi uma arquiteta de sucesso no passado. No presente, no entanto, seu projeto de vida continua a ser mãe de Bi e esposa de Eldie, sobrando pouco tempo para ela. Só que essa rotina, que já dura 20 anos, se tornou um tormento para uma mente criativa e os problemas estão aparecendo. Para se livrar deles, ela joga tudo para o alto e some da família, mergulhando de cabeça em um projeto desafiador pela Antártida. Pessoal, se vocês estão gostando, não saia daí, fiquem até o final para saber a posta da semana do canal Qual Filme de hoje. Aproveitem e deixem seu like e não se esqueçam de se inscrever aqui no canal. Ah, acompanha a gente também lá no Insta, no arroba Qual Filme de hoje. O Relatório Após os atentados terroristas de 11 de setembro de 2001, a CIA passou a adotar o uso da tortura como meio de obter informações de pessoas consideradas ameaças ao país, sob a justificativa de evitar a todo custo que um ataque do tipo acontecesse mais uma vez. Em 2007, o agente Daniel inicia uma investigação interna acerca de denúncias sobre a destruição de fitas de interrogatório por parte da CIA, divulgadas através de reportagem publicada pelo jornal New York Times. Link perdido O Sr. Link é grande, pesado, muito forte e vive há séculos escondidos. Considerado uma lenda, esse verdadeiro elo perdido entre o homem e as feras, Link entra em contato com o Sr. Frost e se revela pronto para ser encontrado pela humanidade. O motivo? Link está separado de seus parentes e sonha em encontrá-los no lendário Vale de Shangri-La. Para isso, ele contará também com a ajuda aventureira Adelina. Juntos, o trio vivenciará uma aventura mística em busca de outros da sua espécie. A aposta da semana do canal Qual Filme de hoje é o segundo filme do ano, baseado em um best-seller de Stephen King. Doutor Sons Na infância, Danny conseguiu sobreviver a uma tentativa de homicídio por parte do pai, um escritor perturbado por espíritos malignos. Ele cresceu. Agora, ele é um adulto traumatizado e alcoólatra. Sem residência fixa, ele se estabelece em uma pequena cidade, onde consegue um emprego no hospício local. Quando encontra a jovem Abra, os poderes extrasensoriais de ambos se conectam e ele não tem ideia do que irá acontecer. Então, pessoal, escolha uma das estreias e não deixem de curtir o cinema. Um abraço a todos e até a próxima!